Adoro essa cena, gente. Essa cena é o meu xodó. Muitos caminhões, pipa, carro pipa, né? Mato 7 muito dirigiu essa cena. Me lembro perfeitamente o dia que a gente jogou. Pensa aí daqui, ó. Pelo meu casal. Senhora me dá licença, viu? Oh, que fofos. Primeiro beijo deles, né? Os dois... Eu ia falar que é tesão louco. Não sei se pode falar. Ah, muito bom. Um frio desgraçado. É bom, né? Porque a gente fica de verdade. A boca tremendo. Não sei se pode falar.